Salmo 23, verso 1º, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus! Estamos ao vivo aqui no Facebook, no Youtube, no Instagram. Você nos procura, Clarissa Técio também. Estamos na 88.1, na Rádio Nova de Paz, na 87.9, em Caruaru. E agora chega o momento em que nós meditamos nessa palavra, daqui a pouco nós iremos orar. Talvez você chegou agora, você ligou o rádio, você abriu essa live e você não está bem. Eu quero que você fique conosco aqui ouvindo essa mensagem. Eu vou estar aqui falando com você, sou humana, sou limitada, sou frágil, sou cheia de defeitos. Mas eu tenho algo aqui em minhas mãos, que é a santa e soberana palavra de Deus. E quem vai falar é o próprio Deus, com você. Quem vai falar é o próprio Deus, com você. Nós estamos em uma sequência de mensagens baseada no Salmo 23. É aquele Salmo bem conhecido. Aquele Salmo famoso, tão querido, que as crianças aprendem, os novos convertidos aprendem logo, quando aceitam Jesus, o Salmo que nos diz que o Senhor cuida de nós e que Ele não nos falta. Davi está aqui nos apresentando um retrato, uma fotografia verdadeira, autêntica de Deus. Ele vê ali como Ele é amado, Ele vê ali como Ele é protegido. E Ele como pastor de ovelhas, Ele consegue comparar, fazer uma comparação do amor e do cuidado dEle para com as ovelhinhas dEle. Ele olha para Deus e vê o amor e o cuidado dEle para com os seus filhos queridos. E o Salmo 23, Ele foi escrito para mim. O Salmo 23, Ele foi escrito para você. Para você que tem as suas emoções. Que por muitas vezes que se encontra angustiado, triste, insatisfeito, perturbado. E de uma maneira geral, ansioso por tudo o que aconteceu, que tem acontecido e o que ainda vai acontecer. Amado, você já deve ter ouvido falar que a ansiedade é o mal do nosso século. E eu quero relembrar aqui algumas coisas para você. Vamos lá novamente? Se você já estava conosco, eu sei que tem muito ouvinte fiel aqui, que está todo dia com a gente, que ouviu essa mensagem. Ontem, 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 mas a maioria ou a esmagadora maioria chegou agora. E deixa eu falar um negócio muito importante aqui para você. Deus, Ele quer mostrar aqui na sua palavra o zelo dEle, o amor dEle, o cuidado dEle para com a sua vida. Porque muitas vezes nós temos a sensação de que estamos sozinhos e de que fomos abandonados na caminhada. Não é assim? O sentimento de solidão nos consome. Aí Deus vem através dessa palavra e diz assim, não, eu cuido de você, eu sou teu pastor e eu não te falto. Agora tem o seguinte. Tem algumas coisas que você insiste em se apegar que não deveria estar se apegando. Tem algumas coisas que você está amarrado àquilo que você já deveria ter se desamarrado há muito tempo. E quando eu fui olhar o Salmo 23 e estudar um pouquinho sobre a ansiedade. Que é o mal desse século, como eu acabei de falar. Eu vi alguns pontos muito interessantes e que se confirmam na Bíblia Sagrada. Dentro de um quadro de 100% da ansiedade que nós sentimos, das preocupações que nós temos. 40% disso se refere a coisas que não vão acontecer. Eu vou fazer aqui um feedback bem rápido. 40% do que eu me preocupo são referentes a coisas que não vão acontecer. Você está entendendo que você pode estar hoje se consumindo, que você pode estar hoje morrendo por dentro. Por algo que não vai acontecer. 30% da sua preocupação, da sua ansiedade, disso que dói lá dentro. É por conta das coisas que já passaram. Ou seja, você também se preocupa muito, se desgasta muito e se deixa consumir muito por coisas do passado. E o passado já fala o próprio nome. Passou. Não pode ser mudado, minha irmã. Não pode ser mudado, meu irmão. O passado ficou para trás. E Deus fala na sua palavra. As coisas velhas, antigas, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você está entendendo? Você entendeu que... Imagine você carregando uma bolsa. Aquelas mochilas de escola, bem pesadas. Aquelas mochilas grandonas. Chega a gente e fica com dor nas costas, né? Hoje em dia a gente tem a oportunidade de comprar para os nossos filhos aquelas mochilas que tem uns carrinhos, né? Quando a criança começa a ficar mais maiorzinha, adolescente, né? Clarinha mesmo, completou 11 anos e disse Mamãe, eu não quero mais bolsa de carrinho, que isso é coisa de criança. Eu quero bolsa de costas agora. Aí o filha, tu vai se arrepender. Não, vou não, porque todo mundo usa nas costas. Tá bom, comprei uma bolsa de costas para ela. Olha, ela não usou 4 meses. Mamãe, tá bom, dói demais. Pega o carrinho de novo. Eu comprei uma bolsa mais adolescente para ela de carrinho. Por quê? Porque dói mesmo nas costas. Peso. É peso. Só que... Jesus diz na sua palavra que o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Aí você quer carregar a mochila pesada. Você quer levar um monte de caneta, um monte de lápis, um monte de livro. Você quer levar um monte de mantimento. Você quer levar um monte de culpa, um bocado de traição, coisa do passado, coisa do futuro que não vai acontecer. Você quer carregar gigante. Você quer carregar fantasma. Você quer carregar nessa bolsa palavras negativas. Você quer carregar suas culpas. Você quer carregar até a culpa dos outros. E aí você fica assim cansado. Você fica carregando responsabilidades até que não são suas. Você tá entendendo? Você já parou pra analisar a sua vida. E será que você consegue perceber que tem responsabilidade que você carrega que não são suas? Mas... Aleluia! Aleluia! Eu me lembro... Que uma vez... De uma história, de uma vez que um pai se acordou de madrugada. E ele chegou no quarto do filho e o filho estava sentado na cama. E aquele filho estava muito preocupado, ainda criança. E o pai se sentou ao lado dele naquela cama e disse... Meu filho, o que é que aconteceu? Por que você se acordou de madrugada? Não era pra você estar dormindo? Amanhã você tem sua escola pra ir, meu filho. Aí o filho disse... Papai, eu não consigo dormir. E o pai disse... Meu filho, por quê? Vá dormir. Não tem motivo pra você ter se acordado. O que houve, me conte. E aí o menino começou a dizer, abrindo o seu coração... Pai... Eu tô preocupado porque... Eu não sei como será o dia de amanhã. Eu estou preocupado também... Com as contas a pagar. Será que você vai conseguir pagar as contas nesse mês? Papai, eu estou preocupado também se eu terei lanche pra levar pra escola. Sabe com o que eu tô preocupado também, pai? Com a saúde da mamãe. Eu estou preocupado com tanta coisa e isso me tirou o sono. E ali o pai ficou sem entender. Tantas preocupações... Que estavam dominando a mente daquela criança. E aí ele abraçou o seu filho e disse... Meu filho... Eu não sempre paguei as contas. Meu filho... Sua mãe sempre esteve com saúde. Graças a Deus. E as vezes que... Ela adoeceu... Deus entrou com providência. Lanche pra escola? Em meio às nossas dificuldades, meu filho... Sempre você teve lanche pra escola? Eu sempre supri as suas necessidades. Por que você tá preocupado? Ele disse... Papai, eu simplesmente tô preocupado. E isso me tirou o sono. Aquela criança estava se deixando consumir por preocupações que não eram dela. E esse homem, ele conta essa história nos mostrando que da mesma forma ocorre conosco. A gente... Também se levanta de madrugada e fica sentado na cama remoendo preocupações que não são nossas. A gente quer fazer até a parte de Deus. A gente quer fazer o que é pra Deus fazer. Mas hoje, Deus, ele senta ao teu lado aí, na tua cama. E ele diz... Minha filha, meu filho... Abre teu coração e me conta as tuas preocupações. E quando você conta as suas preocupações pra Deus, Deus, ele responde pra você... Ah, minha filha... Isso aí não é sua responsabilidade. Deixa tudo na mão do pai. O pai sempre resolveu tudo. Deus está dizendo nesta manhã... Filha... Vai dormir. Vai dormir tranquilo. Vai dormir em paz. Pode deixar que eu cuido de tudo. Deus nessa manhã está dizendo... Eu sou teu pastor e eu não te falto. Sabe o que Deus está fazendo nesta manhã também? Ele está tirando essa mochila pesada das tuas costas. E ele está tirando tudo que não serve. Ele está tirando tudo que você não precisa levar pra escola. A escola da vida. Deus, ele está tirando... Aquela quantidade de livros que você insiste em carregar. Deus está tirando aquelas culpas que você disse são minhas e não são. Deus está tirando dentro dessa mochila pesada... Aquelas histórias do passado, antigas, horríveis. E que você se senta pra pensar nelas, pra meditar nelas e pra engrandecê-las. Aleluia! Se você crer que Deus está tirando isso tudo, esse peso das suas costas, da sua mente, da sua vida... Aleluia! Nesse momento diga... Eu creio, Jesus. Amém! 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 Deus é Deus de fortalecimento nesta manhã! Amém! É por isso que ele faz... Olha! Oh, Clarissa! Você fica se preocupando com os negócios que nem é pra você se preocupar. Ah, ele faz assim na sua palavra, ó. Lá. Há milhares de anos atrás. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Esse é o alívio de Deus, irmão. Ele sai tirando o peso que a gente não precisa carregar. Amém! Eu penso que a gente sofre com ele, porque dói. Aí ele fala, eu vos aliviarei. Igual um remédio que a gente toma e a dor passa. E aí ele diz assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave. E o meu fardo, o meu fardo é leve. Por isso que eu iniciei falando, olha, essa pesquisa aqui que eu estou trazendo pra você, é um diagnóstico do que a Bíblia já falava. Aleluia! Quando eu escolho estar na presença de Deus, eu digo assim, Senhor, eu não quero carregar o meu fardo. Eu quero carregar o teu que é leve. Eu só quero me preocupar com as preocupações que o Senhor pôs na minha vida. E não com a preocupação que eu criei na minha mente, com a preocupação dos outros. E com as coisas que já passaram. Aleluia! Aleluia! Vamos recordar aqui? 40% do que eu sofro por isso, do que eu fico ansioso, não vai acontecer. É os fantasmas que a gente cria na mente. 30% coisa que a gente não vai mudar mesmo. Passou. Aí tá aí você indo doidando, indo adoecendo, enlouquecendo, morrendo por dentro. A gente também sofre com crítica, fica ansioso com crítica. Só 8% do que a gente sofre é o jugo suave, meu irmão. É que é verdadeira, que vale a pena a gente se preocupar. Se você guardar no seu coração, só isso daqui, você já guardou a mensagem toda. Se no momento em que as preocupações desnecessárias vierem sobre a sua vida, você se lembrar dessa mensagem e dizer, eu não deveria estar me preocupando com isso, isso não deveria estar me consumindo, não é responsabilidade minha, é responsabilidade de Deus. Já atingimos aí o objetivo da mensagem. Aleluia. Deus, Ele não quer te ver sofrendo. Quando você se deixa dominar por tudo isso, você está agindo de maneira irracional. Isso está sendo nocivo para você. Você não vai resolver problema nenhum. Você vai ficar como se estivesse acelerando uma moto, acelerando um carro em ponto morto. Só faz barulho, mas não sai do lugar. Amado ou amada do Senhor, nós já vamos orar e eu queria só te dizer mais uma coisa aqui. O Salmo 23 e o verso 1 diz, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Nós precisamos aprender que nessa vida nós temos um pastor que cuida de nós. A primeira imagem aqui desse Salmo é de um pastor cuidando das suas ovelhinhas. Um pastor cuidando das ovelhas. E a gente aprende aqui que o pastor ele supre as necessidades. Ele provê alimentação. Ele provê abrigo. Ou seja, as necessidades básicas da ovelha o pastor ele supre. Outra coisa que o pastor faz também é ele dar a sua proteção. Você não imagina, mas Deus te dá tantos livramentos que você nem sabe. O salmista ele fala desse cuidado também se referindo a como o pastor faz com as ovelhas. O pastor, quando ele vê um urso se aproximando, um leão se aproximando ou até um ladrão para roubar suas ovelhas. O pastor ele está lá bem atento e ele não permite que nenhum mal chegue para atingir aquelas ovelhas que estão sob o seu cuidado. Você se lembra lá de Davi, quando ele matou um leão, matou um urso. Davi, pastor de ovelhas. Por que as ovelhas estão vulneráveis ali se não estiverem perto do pastor? Amado. Amada. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que muitas vezes você sente medo. Eu sei que muitas vezes você se sente inseguro nessa caminhada da vida. Mas saiba que o teu Deus, ele está ao teu redor como uma muralha. Ele está à tua volta. Ele é o teu guardião. Você está bem protegido debaixo da sombra das asas dele. E aquele é o teu pastor que te protege dos perigos externos. Outra coisa que o pastor também faz é ele guia. Ele mostra o caminho quando a ovelha está confusa. Quando a ovelha não sabe para onde ir. O pastor, ele vai direcionando. Ele vai chamando as ovelhas. Ele vai guiando, instruindo, protegendo, levando as ovelhas para onde ele quer levar. Aleluia, aleluia. Você nem consegue perceber muitas vezes que Deus está falando com você. Te instruindo. Mostrando a você para onde você deve ir. Como ele está fazendo aqui agora. Deus está falando com você e dizendo. Olha minha filha, eu quero você confiando. Eu não quero você carregando fardo pesado. Olha Deus falando com você. Olha Deus mostrando a você que ele quer o teu bem. Que ele cuida e que ele ama. É ele fazendo como se você fosse uma ovelha, levando. Filha, eu quero você por aqui, não por ali. Você está indo. E você está obedecendo. E você está seguindo. Aleluia. Seguindo por caminhos de paz. Seguindo por caminhos onde você vai encontrar pastos verdejantes. Seguindo por caminhos onde você encontrará águas tranquilas. Seguindo por caminhos onde você estará sobre a guarda vigilante de Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. Isaías 41 nos diz. Como um pastor cuida do seu rebanho. Assim o Senhor cuidará do seu povo. Aleluia. Deus está dizendo aqui, através dessa promessa, eu suprirei, eu suprirei, você confia, diga amém. Ele não está dizendo, talvez eu farei, Ele não está dizendo assim, filha, eu vou pensar a respeito. Não, Ele também não está dizendo, possivelmente eu farei algo por você, não. Como a gente faz com os outros que nos procuram e pedem a nossa ajuda e a gente é incapaz, a gente é limitado e a gente faz, olha, possivelmente eu te ajudarei. A gente diz assim, olha, talvez eu vou pensar a respeito, deixa eu analisar, deixa eu amadurecer essa ideia. Não, Deus está dizendo que Ele cuidará do seu povo e se você é povo, se você é rebanho do Senhor, você está debaixo do cuidado de Deus e não cai um fio do seu cabelo. ninguém te toca, se não for debaixo da permissão do teu pastor. Porque Ele não faz promessas que Ele não possa cumprir. Ele não é como os homens que falam, 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 mas não fazem. Aleluia! Ele diz em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas e riquezas em Cristo Jesus. Aleluia! Qual é a tua necessidade hoje? Amada, ou você crê na palavra ou você não crê. O Senhor hoje coloca a sua palavra diante de você. Ou você crê, ou você não crê. Deus não está dizendo aqui que Ele vai satisfazer todas as suas vontades, não. Deus me livre, se assim fosse, que eu já pedi tanta besteira a Deus. Você já pediu tanta coisa fútil, tanta coisa improdutiva, você já pediu a Deus tanta coisa nociva também. E ainda bem que Deus não fez. Mas quanto ao cuidado de Deus, ou você escolhe crer, ou você escolhe não crer. Eu escolho crer. E Ele está dizendo, se você quiser anotar, está em Filipenses 4 e 19. O meu Deus suprirá todas, não está dizendo algumas, não está dizendo aquela ou aquela outra. Está falando sobre todas as nossas necessidades. De acordo com as suas gloriosas riquezas. Aleluia! Não tem nada, ou seja, não tem nada que Deus não possa fazer. Não falta dinheiro para Deus. Não é impossível para Ele. O que é dinheiro humano, materialmente falando, diante de Deus? Nada. Então, de acordo com tudo que Ele tem, Ele suprirá todas as nossas necessidades. De acordo com o Seu poder, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Não está falando aqui a palavra, Deus suprirá os seus luxos. Não, a palavra de Deus também não está dizendo, Deus suprirá os seus caprichos. Não, não está dizendo também, Deus suprirá os teus pedidos que você faz e que são nocivos para você. Não, não, não está dizendo que Deus suprirá aquilo que nós necessitamos. Deus, porque Ele sabe a tua necessidade. Eu sou mãe, eu sei a necessidade das minhas filhas. Eu sei o que elas pedem além, eu sei também o que elas se esquecem de pedir, mas eu estou sempre atenta para fazer tudo por elas. E Deus, na sua perfeição, também tem olhado para nós dessa forma. E tudo o que eu preciso, tudo o que você precisa, o Senhor tem para dar. Aleluia. Hoje, Deus está suprindo todas as tuas necessidades. Necessidades espirituais, necessidades emocionais, necessidades materiais. Sim, todas as necessidades, necessidade de proteção, necessidade de direção, necessidade de sabedoria para corrigir os seus problemas na sua vida. Deus é poderoso para suprir todas as suas necessidades.